Olá galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal do Sertão Nós estamos na bela cidade, Petrolina, Pernambuco Direto da aula de Petrolina para o Youtube, canal do Sertão Gente, esse é um vídeo da série Petrolina 128 anos E nada melhor para homenagear a nossa Petrolina E que o Rio São Francisco, o Rio da Integração Com sua beleza E gado pela ponte, presidente do grupo, Liga Petrolina, Pernambuco Ajuda-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Petrolina, seus 128 anos de idade Uma cidade no desenvolvimento A hora de Petrolina Com seus arranha-céus A fonte Beleza Então, Petrolina não para de crescer Cidade de bastante turístico Quem tiver oportunidade de vir conhecer a região Então, venha visitar Petrolina É a hora de Petrolina, Pernambuco Com suas belezas Gente, quem quiser conhecer mais um pouco da hora de Petrolina Entra lá na pericha do canal Vai ter bastante vídeo daqui da hora Tanto desse lado como do outro Tem vídeo da noite também Que é Bastante movimentação na hora A noite Pessoal fazendo caminhada Pessoal lanchando Vindo se divertir Trazendo criança Gato, cachorro Então, vale a pena vocês Conferir a playlist do canal Tem bastante vídeo de Petrolina Então, é isso Então, eu vou ficando com a imagem Do desenvolvimento de Petrolina Essa arranha-céus Rola de Petrolina Pernambuco Gente, até o próximo vídeo Eu vou ficar com essa imagem linda E até o próximo vídeo Abraço a todos E não deixe de ir lá na playlist do canal E conferir os vários vídeos que tem aqui da hora E não deixe de ir lá no canal